E agora como será a semana dos geminianos e das geminianas? E das geminianas. E das geminianas aqui. Também, né? Das. Gêmeos, você está numa semana muito boa para tomar atitudes emocionais. O teu lado amoroso vai estar em alto. Então você vai perceber que relações pessoais vão estar muito bem, família vai estar fluindo, o teu amor vai estar fluindo. Até pra você que quer um relacionamento, vai ser muito bom. Olha só como ficou o farol. A gente pode ver que o signo de gêmeos está sendo abençoado ali por Vênus, que é o grande planeta do amor. Então quer dizer, já abriu na parte amorosa com o verdão. No trabalho, tem essa coisa de se unir, de equilibrar. Tem um amarelo, mas mais pra atenção, na verdade. Mas vai estar bem, porque você vai estar contando com a união das pessoas. E na casa, verde, a família em equilíbrio. É uma semana excelente com o signo. Ai, que bom. Que boa notícia. Vamos com tudo, geminianos. Agora, no ascendente em gêmeos, nós vamos perceber uma sensação de dúvida, de insegurança, exatamente por esse excesso de emoção. Então não tenha dúvida não, só segue aquilo que você sente que é verdadeiro. Vamos ver a carta aqui. Olha só. Princesa de espadas. É uma carta que fala muito sobre como você tem que lidar com as pessoas que estão à sua volta, principalmente se elas não estão sendo verdadeiras. O fato é que é assim, se você quer ter equilíbrio com esse tipo de pessoa, só dê valor àqueles que te valem a pena. Aqueles que te valem a pena, deixa pra lá. A gente não precisa entrar em atrito. A gente precisa saber tirar o valor daquilo que não nos agrada, entende? Isso foi quase uma afirmação poderosa. Não é? Não é? Você aí que ouviu, não precisa. Em nada, né? Não só os geminianos, mas assim. Ah, tá uma coisa lá, tira o valor daquilo e acabou. Boa semana, geminiano e geminiano. Muito bom.